E fala galera, beleza? Se tem vlogs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, galera, o vídeo hoje é o seguinte, rapaziada, hoje não é trollagem, não é nada disso que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Hoje é uma coisa séria, rapaziada, é o seguinte, rapaziada, todo mundo sabe que o Renato Garcia tem um carro secreto, beleza? Ele ainda não quis revelar esse carro e eu sei que muita gente já sabe qual carro que é e tem muita gente que tem dúvida e tem muita gente que não sabe qual carro que é. Então hoje, rapaziada, hoje eu vou revelar pra vocês qual é o carro secreto do Renato Garcia. Então fica até o final do vídeo, rapaziada. Já vai deixando seu like, deixa nos comentários quem já sabe ou quem imagina qual carro seja, entendeu? Pra ver se vocês vão acertar, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês qual é o carro dele e as provas que esse carro realmente é dele, beleza? Vamos que vamos, rapaziada. Rapaziada, ele tem a Porsche Boxster, ele tem também a I8, ele tem também o 350Z e a L200. Rapaziada, vocês viram aí o carro que ele tem, né? Então, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês um texto aí que ele fala que tem um carro secreto. Ele mesmo admite ter um carro secreto. Olha aí, rapaziada. Eu não queria falar muito, mas eu tenho mais um carro, mas esse carro eu chamo de carro secreto, tá ligado? O que é um carro secreto? É um carro que eu uso pro dia a dia, um carro que às vezes eu uso ou meus amigos usam. Mas é um carro que eu não quero comentar ainda. Um dia eu vou comentar aqui no canal. Vocês viram aí, então, né? Agora, rapaziada, reparem bem no que a mãe do Renato Garcia vai falar no final desse trecho que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar mais um trecho, um dia que ele tá indo levar a família dele pra ver o carro novo do pai dele, beleza? Confira comigo, rapaziada. Bora. Vai, pai, entra. Família já no carro. Se embora. Se embora. Tá, mas onde que nós vai? Ah, não sei. Eu queria saber também. Eu queria. Tá, mas o que vocês sabem? Eu quero saber por que tá todo mundo vindo comigo. É, porque eu queria ir no meu carro. Você falou, vai ir no meu carro. Tá bom, né, pai? Não sei. Rapaziada, tá nítido que a mãe do Renato Garcia fala que aquele carro é dele. E, rapaziada, dá pra perceber que, tipo, nitidamente que é um Jetta por dentro, entendeu? Que é igual do Gnoble. Acompanha todos os trechos que vocês vão entender, beleza? É, agora é a parte que mostra a placa do carro e a parte de fora do carro que dá pra perceber que é o Jetta de fato. Todo mundo tava achando que era do Gnoble, eu também achei. Mas não é do Gnoble, esse Jetta é dele. Confira comigo, rapaziada. E... Vem aqui. Não deu nada, né, pai? Ai, eu vou caí. Ah... Tá bom. Bebe tadinho. Vai, dá a volta. Eu vou tirar o meu. Olha o carro, olha o carro, olha o carro. Vem, vem, vem. Vem de costa, saindo de costa. Pode ir. Bom, rapaziada, vocês viram aí? E também, o do Renato tem aquele aerofole preto, o do Gnoble não tem. E a placa do Renato é daquelas mais antigas. A do Gnoble já é daquela mais nova. Porém, os dois carros é de 2013, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês as duas placas, a do Renato e a do Gnoble. A do Renato é a primeira, a do Gnoble é a segunda. Confira comigo a placa, rapaziada. E, rapaziada, as placas são placas diferentes. É dois carros diferentes. É o mesmo modelo, é o Jetta, entendeu? 2013, porém, é diferente. E o Jetta do Renato e o Garcia é melhor também. Aquele SE. É a versão mais top e mais rara de Jetta, entendeu? É mais top que o do Gnoble, que o do Gnoble é o TSI, se eu não me engano, entendeu? E confira comigo agora, rapaziada. A interna dos dois carros são idênticas. A única diferença é que a multimídia do Gnoble é menor e a do Renato é maior. Preste atenção. Primeiro carro, tá ligado? Primeiro carro, como eu falo, mano. Que é um carro bom. Ó, carro top, ó. Carro top. Vamos nós a mais uma viagem. Mais uma trip, moleque. Partiu, galera, do Paraná para São Paulo. Aqui é divisa, ó. Rapaziada, vocês viram aí? A interna é só a mesma. Até porque o ano do carro é o mesmo. 2013 é a mesma marca, o mesmo modelo, o Jetta interior caramelo. O que a diferença mesmo é a multimídia do Renato, que é maior. Agora, rapaziada, o Gnoble foi o primeiro a revelar o carro novo do irmão dele, o carro secreto do irmão dele, no canal dele. Sem querer. Ele revelou, ele achou que ninguém ia perceber. Mas o Gnoble revelou o carro secreto do irmão dele, que é o Jetta. Confira comigo. É o seguinte, ele foi fazer... Recospectivo? Eu não sei nem falar, não. Ele foi fazer aquela parada do ano, entendeu? Aquelas treiná que eles fazem, entendeu? Aí é o seguinte, o carro dele estava estragado. Não sei quem lembra, mas o carro dele estava estragado. Está na oficina. Inclusive, ele soltou um vídeo hoje. Falei que o carro dele ficou pronto hoje, na verdade. E o que ele fez? Ele achou que ninguém ia perceber, pegou o Jetta do Renato e colocou lá no vídeo dele, falando que era o dele. Mas não era, era o do Renato. Então ele revelou o carro do Renato. E vou mostrar para vocês como eu descobri isso. Feche atenção no vídeo. É o carro dos meus sonhos. É um carro forte, é um carro confortável, é um carro massivo. E melhor, fi, interna caramelo. O bagulho é louco, fi. O carro sendo interna caramelo não é um G20. Se você gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Vocês viram aí? Vocês viram aí? É porque o do Renato tem aquele R na frente. Eu acho que é um R, não dá para ver muito direito. E o do Gnob não tem. Então eles acharam que a gente não ia perceber isso. Mas a gente percebeu, a gente é inteligente, entendeu? Mas era o seguinte, então é isso aí. O do Renato Garcia tem aquele R, que é a versão mais top. E o do Gnob não tem. Vou mostrar para vocês agora. O do Gnob, entendeu? O carro dele estava apontado em vermelho ainda. E não tem aquilo lá. Vou mostrar para vocês, confiram comigo. Sério, eu vou tirar umas 80 fotos nesse carro aqui. Nessa visãozinha aqui, olha isso. Olha essa visão, mano. Sério mesmo. Você que tem vontade, mano, de vir para o Balneado. Tirar essa fotinha, mano. Não desiste não. Continua com o seu sonho. Mesmo que o seu sonho seja outro. Então, rapaziada, para finalizar esse vídeo é o seguinte, rapaziada. Vocês viram a placa do Gnob? Rapaziada, a placa do Gnob é aquela nova, Mercosul. Então, nitidamente, dá para perceber que a placa é diferente, que não é o mesmo carro. E vocês podem reparar, na frente do carro não tem aquele R, entendeu? É liso. Não tem nada. O dele é o TSI. O do Renato é o mais top lá. Como sempre, o Renato é o mais top, né, velho? Então, rapaziada, quem gostou desse vídeo já vai deixando seu like, se inscrever no canal, beleza? Quem não sabia, comenta que não sabia. Quem já sabia, comenta que já sabia, entendeu? Quem tinha dúvida e foi esclarecida a dúvida agora, também comenta aqui, por favor. E é isso aí, rapaziada. Obrigado a todo mundo que ficou até o final do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, valeu. É nóis.